E aí pessoal, beleza? Ricardo Pimenta, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Galera, montei uma lista fantástica pra vocês com as maiores curiosidades de Mushoku Tensei. Vocês estão gostando desses quadros que eu tô trazendo de Mushoku Tensei? Então galera, hoje sem delonga, montei uma lista fantástica pra você. Vai ter curiosidade que você nunca imaginou sobre esse anime, curiosidade do nosso querido protagonista, da Kishirika e muitas outras que vão te surpreender. Mas antes de qualquer coisa, senta aí do like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e diz aí embaixo qual dessas curiosidades você mais gostou. Vem comigo! Vamos iniciar com uma curiosidade bem legal sobre o Blu-Aid de Mushoku Tensei. Se liga aí que essa aí você vai adorar. Gente, a gente sabe que em Mushoku Tensei tem algumas cenas que rola alguma coisa, porém é muito censurado. A gente vê que não mostra... Mostra só os barulhos, mas não mostra a cena. No Blu-Aid de Mushoku Tensei foi muito diferente, galera. Eles estão fazendo algumas correções e colocando algumas cenas extras. Dentro dessas cenas extras, galera, um grande exemplo dela, naquele momento que os pais do Hudals tá ficando, a gente vê que o Hudals escuta os barulhos juntamente com a Roxy ali, mas não mostra a cena dos pais dele fazendo alguma coisa. Nesse Blu-Aid, galera, mostra, né, eles fazendo aquelas coisas. É óbvio, né, galera, não é um anime pra maiores de idade, mas mostra muito mais coisa que mostrou no anime. Então, se você quiser assistir Mushoku Tensei, recomendo que você veja pela versão do Blu-Aid, cara, que ficou sensacional, é muito engraçado. Dá pra você ver aquelas cenas picantes, cara. Nossa, deu até vontade de reassistir esse anime. Dá uma conferida, eu vou deixar umas cenas pequenininhas aí, senão o YouTube vai cair, mas você vai conferir e você vai adorar. Primeira curiosidade, a gente vai falar sobre a demônia Kishirika. Essa que deu os olhos do demônio pro nosso querido Hudals, galera. Sim, essa personagem tão fantástica, ela tem uma curiosidade bem legal sobre seu metabolismo. O metabolismo dela não é igual de um ser humano qualquer que tem que se alimentar todo dia uma ou duas refeições. Aqui Kishirika, basicamente, tem um metabolismo bem menos acelerado. Ela precisa se alimentar, basicamente, somente uma vez por ano, galera. Então, ela se alimenta ali de uma grande quantidade, né, galera. A gente viu que no anime ela comeu uma quantidade muito grande, espetinho ali, e vai ficar um ano sem comer. Logo após o período, ela tem que se alimentar novamente. Parece com um urso polar, que ele se alimenta muito, depois que ele inverna, né, ele volta e se alimenta. Então, o metabolismo dela é basicamente parecido com o dessas criaturas. E, diferentemente da gente, que tem que se alimentar todo dia. Outra curiosidade também sobre a Kishirika, a gente vai falar sobre a animação do episódio 12, galera. Que foi uma verdadeira guerra entre os animadores ali. Pra você que não entende, no estúdio de animação, tem vários animadores. Cada um é responsável por uma cena, ou por uma parte do episódio, ou talvez pelo episódio completo. Talvez tem uma equipe que toma conta do episódio 12, outra do 13, outra do 14. São várias equipes. Quando chegou o episódio da Kishirika, que ela iria aparecer, todos os animadores queriam fazer essa parte, porque todo mundo sabia que ia ser engraçado e muito legal. Ver o olho dele ser arrancado, ela zoando ali de mendiga, passando fome. Então, seria muito engraçado. E todos os animadores pediam o diretor ali, pra fazer aquela cena. Foi uma verdadeira guerra, uma humilhação, de todos pedindo e implorando pra fazer esse episódio, galera. Foi muito legal. Acabou que um felizardo ali conseguiu o que ele queria, mas foi muito interessante ver que eles gostam tanto desse anime, que todos queriam fazer a parte da Kishirika. Ninguém queria fazer do Hudeus gordo, né? Na hora que ele aparece gordinho. Todo mundo queria fazer a parte dela, cara. Foi muito, mas muito legal essa parte. Outra curiosidade agora, galera, muito, mas muito interessante, é sobre o diário de Mushoku Tensei. Eu não sei se você sabe, tem um idioma, um dialeto, né, que eles pronunciam ali no anime, e tem escritas que aparecem, galera. Porém, essas escritas que aparecem em Mushoku Tensei, não existem no nosso mundo. Sim, o autor criou o seu próprio dialeto ali, galera. Não tem como você entender o que tá escrito. E os fãs de Mushoku Tensei lá no Japão ficaram tão interessados nisso que eles começaram a pesquisar e traduzir o que significa aquelas palavras. Porque o autor, ele não explicou pra ninguém qual a letra que é A, qual que é B, não falou nada, galera. Ele só lançou na animação, na novel ali, pronto, acabou. E os fãs estão decifrando esse código. Eles estão estudando, pesquisando aquelas palavras, palavra por palavra, e eles estão tendo um grande sucesso traduzindo o diário ali do Hudeus, galera. Muito interessante essa parte, né, galera. A gente vê que vários animes também trabalham com isso. Konosuba tem seu próprio dialeto, os fãs traduziram. E agora chegou a vez de Mushoku Tensei, galera. Fiquei muito curioso pra saber o que tá escrito nessas coisas. Será que o autor colocou uma coisa referente ao anime ou algum easter egg, alguma coisa do tipo? Diz aí embaixo nos comentários. Mais uma curiosidade agora é da Roxy. Sabia que ela não envelhece? Quase não envelhece. Na verdade, ela é da raça Migwidge, que é uma raça que começa a envelhecer somente com 150 anos de idade. Então, ela vai manter aquela aparência ali de 15, 18 anos de idade até ela completar 150 anos de idade. Quando ela fazer, aí que ela começa a envelhecer. Eu não sei qual que é esse processo, se ela já envelhece de uma vez ou ela vai começar a querer envelhecer. Uma observação muito legal também que ela tem a idade entre 40 e 60 anos de idade. Vamos dizer que ela tem 50 anos, cara. Então, aquela menininha bonitinha que a gente olha tem 50 anos de idade. É uma verdadeira senhorinha, né? Bonitinha. Cara, só de imaginar isso por ela, eu falo assim, pô, mano, ela tem 50 anos. Então, o Hoodies vai pegar uma senhorinha daqui uns tempos, né, cara? Muito engraçado. Chorei de rico essa. Mais uma curiosidade agora sobre a Elina Lizzie, aquela elfa safadinha que gosta de dar umas namoradas toda hora, galera. Ela nos surpreendeu nessa temporada. O que acontece, galera? A curiosidade sobre ela é por que ela gosta tanto daquilo. Na verdade, galera, ela tem que praticar aquilo com homens todo momento, senão ela morre, cara. Se ela não fazer amor com os caras, ela morre. Por que, galera? Dentro do seu útero, na sua barriga ali, ela produz uma espécie de magia élfica. Então, aquela magia vai crescendo dia após dia até o ponto dela morrer. E a única forma dela liberar aquela magia é quando ela fica com o homem, aquele líquido, né, que eles produzem ali naquele ato, né, que eu não posso usar a palavra, cai no corpo dela e vira meio que uma esfera, um diamante, meio que uma pérola preciosa que sai do corpo dela e ela pode vender por um grande valor. Então, aquela magia se transforma naquela pérola e ela pode ficar de boa. Se ela não fazer isso, ela acaba morrendo. Então, não é aquela safada à toa, galera, senão ela morre. Ela tem uma bela duma desculpa. Outra curiosidade agora é pelo cenário de Mushoku Tensei. Tudo que aparece na imagem ali, galera, aquelas casas, vila, coisa do tipo, tudo aquilo é inspirado em algum filme, quadro ou até mesmo na vida real, galera. Alguns fãs fenéticos dessa obra começaram a pesquisar e notaram várias referências. Entre essas referências, a gente vê Senhor dos Anéis, tem uma cena ali que é basicamente um Ctrl-V e um Ctrl-C de Senhor dos Anéis e alguns quadros ou vida real. Então, quando eles vão desenhar os cenários Casa de Mushoku Tensei, os caras pesquisam sobre aquilo, né, o que tem a ver com a época, coloca naquela realidade. Eu achei super interessante porque traz uma perspectiva maior de realidade, galera. Eu particularmente sempre gostei do cenário de Mushoku Tensei. Tá aí a resposta pro sucesso. Achei interessante. E você, viu mais alguma coisa que já viu na vida real ou não? Mais uma. Agora, como foi o surgimento de Mushoku Tensei, galera? Foi muito interessante. Na verdade, o cara que dirigia Sword Art Online, Dan Macho, o cara que coordenava essas obras, ele estava ali trabalhando de bobeira e ele recebeu uma cópia de Mushoku Tensei. Já existia uma light novel e o cara foi lá e falou, oh, dá uma lida nesse material aqui, parece interessante. E ele, por acaso, ele foi pra sua casa e começou a ler o volume 1. Ele gostou tanto, foi pro volume 2, 3, chegou até o volume 12. O cara viciou em Mushoku Tensei. Depois que ele gostou tanto da obra, ele pegou os contatinhos dele que o cara mexia com essas Thumbits, né? O cara ligou e falou assim, gente, a gente tem que produzir um anime desta obra. Então, ele mexeu os pauzinhos ali, começaram a produção de Mushoku Tensei e olha o tamanho desse sucesso. Então, pra ter sucesso, galera, basta somente você dar uma light novel ali, talvez pro diretor, pro produtor, ele vai ler, vai gostar e vai produzir seu anime favorito, cara. Essa ideia que o cara teve ali de Mushoku Tensei foi fantástica. Só pegou o livro, deu pro cara e ganhou um anime. Outra curiosidade agora sobre o Hitogami, que é aquele deus que aparece numa versão toda branca, falando com o nosso querido protagonista. Na verdade, a animação daquele personagem é feita em CGI. Talvez você não notou toda a série em 2D, mas quando mostra o Hitogami, ele é em CGI. Outra coisa também que a fonte do poder do Hitogami, ela é feita através do cadáver do verdadeiro criador. O primeiro deus ali, o Hitogami basicamente tomou conta do cadáver dele, absorve aquele poder, por isso que o Hitogami é tão apelão nessa série. Na verdade, cara, ele só pega o poder do cadáver de um deus. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Qual dessas curiosidades você mais gostou? Diz aí embaixo nos comentários, eu quero saber qual que você ficou mais surpreso. Não se esqueça, deixa o like, compartilha esse vídeo, me siga nas outras redes sociais, o segundo link na descrição. Até a próxima, valeu!